bom bom dia pessoal esse é um dos outros vídeos que eu estou preparando para vocês é com relação à pousada que nós estamos hospedados aqui em Tiradentes nós localizamos essa pousada através do hotel urbano e logicamente conseguimos fechar até um bom preço isso em decorrência também do feriado que nós não chegamos no feriado a pousada chama-se cortina de folhas em gente então estão entrando aqui ó essa entrada principal dessa pousada só para vocês terem uma noção eu vou começar aqui pela parte dos jardins aqui e tal e vocês vão sentindo aí na pele antes de fechar o negócio com eles a casa na realidade é uma casa bem estruturada de dois andares e os proprietários transformaram aqui em pousada eu estou entrando aqui na parte principal que é a recepção isso aqui é uma parte que dá ali para parte da cozinha e essa é a recepção da pousada essa é a pousada cortina de folhas a recepção aqui tem uma uma geladeira aí com alguns produtos refrigerantes sucos e tudo mais que você pode fazer o pedido através do cardápio nós estamos na parte inferior da pousada eu vou mostrar para vocês aqui um dos quartos aqui também né um pouco escuro aqui mas são um dois três quatro quartos na parte inferior mostrar para vocês aqui um dos quartos uma cama de casal acendendo a luz aqui e e um outro quarto também da pousada cortina de folhas vamos ver aqui a parte entrando aqui no banheiro e essa é a parte da cozinha onde o pessoal prepara o café da manhã uma duas três quatro mesas com as cadeiras e aqui o café da manhã da pousada eu vou passar aqui na parte externa da entrada aqui também ó que vocês podem observar o lugar é bonito muito bonito daqui a pouco eu vou mostrar a piscina para vocês e eu vou voltar aqui por onde eu vim na parte interna e vocês podem observar nós estamos fazendo então esse vídeo para vocês com relação a parte interna da pousada cortina de folhas aqui em Tiradentes bom vamos então subir aqui no andar superior essa como eu já tinha mostrado é a recepção nós vamos pegar aqui agora a escada que dá acesso aqui o segundo andar da pousada isso aqui é uma sala de estar vocês podem observar um lugar muito tranquilo uma lareira do pessoal aí na parte do inverno que irão curtir o inverno essa é uma das partes externas do segundo andar aqui é o terraço no caso né mostrando tudo aqui para vocês ó eu acho importante fazer esse tipo de vídeo pra que traga condição para o pessoal fazer uma avaliação melhor né e tenha condição realmente de comprar um produto de qualidade bom então estou voltando aqui aqui nós estamos tem umas redes que o pessoal possa curtir também né se quiser curtir aí sentar deitar vou entrar agora num dos quartos que nós estamos hospedados deixa eu acender a luz aqui para o pessoal ter mais ou menos uma noção aqui ó uma cama de solteiro esse é o quarto também que tem a cama de solteiro e logicamente o quarto com a cama de casal aqui nós temos um ventilador uma tv são canais via parabólica não é sky não é tv a cabo pega alguns canais de tv a cabo mas tv senado rural essas coisas aqui nós temos também o corredor que dá acesso a esses quartos que dá acesso a esses quartos aqui em cima é um dos quartos nós estamos entrando também é esse com cama de casal vou mostrar o banheiro aqui para vocês banheiro normal simples né nada de luxo o valor da pousada é um valor razoável e houve uma negociação nós fizemos com o proprietário pelo fato também de ser um dia assim fora do feriado logicamente né então nós estamos mostrando para vocês aqui a pousada eu vou eu vou descer aqui lá para o andar térreo e mostrar para vocês a parte externa da piscina as meninas estão limpando e aí vocês tem condição de fazer uma avaliação avaliação desse aqui um pouquinho o lugar é tranquilo é razoável pegar a parte externa da pousada aqui ó vou fazer um giro aqui para vocês vou fazer um giro aqui para vocês essa é a parte externa vou descer um pouquinho aqui da parte da piscina para vocês terem mais ou menos uma noção vou tentar pegar a parte externa também e logicamente toda pousada em si para vocês terem realmente uma noção o que que é a pousada cortina das folhas ou de folhas aliás bom eu vou ficando por aqui nesse vídeo e mais uma vez obrigado por vocês assistirem ao meu canal no youtube lembrando a vocês que logicamente dentro do possível a gente vai tentar trazer o máximo de informação para vocês inclusive mostrando também a nossa opinião a respeito da pousada né e nós negociamos para que a futura a futura não a proprietária possa fazer as devidas modificações com as nossas sugestões então vamos ficando por aqui e essa é a pousada cortina de folhas aqui em Tiradentes hoje 14 de outubro 2015 quarta-feira e um lindo dia aí para vocês obrigado pessoal